Já estamos de volta e sabia que nesse momento alguém que mora lá na China deve estar usando algum tipo de papel que foi fabricado com a celulose capixaba? Nessa reportagem especial vamos conhecer de perto como o eucalipto se transforma na celulose, que parte daqui para o mundo inteiro. Mesmo com o mundo cada vez mais conectado, o espaço dele está garantido. As crianças precisam para aprender a escrever, ler, desenhar e o que dizer do prazer de escrever cartas, bilhetes. E não é só isso. Olha ele no nosso dia a dia, nas embalagens, rótulos, em casa. Não tem jeito. O papel é fundamental. Mas para ele chegar às nossas mãos desse jeito, é preciso ter a matéria-prima, a celulose, que vem das árvores de eucalipto. Tem muita gente que não sabe, mas o Espírito Santo é o segundo maior produtor de celulose do planeta. Mas para entender como é todo o processo, vamos voltar um pouco. É aqui onde tudo começa e termina também com o replantio. Somente em Aracruz, no norte do estado, são 242 mil hectares de área de plantio de eucalipto. Isso equivale a cerca de 242 mil campos de futebol. Além disso, Aracruz comporta mais 82 mil hectares de área de preservação. É neste pátio que são trazidas as toras de eucalipto colhidas nas áreas de plantio da empresa. São cerca de 25 mil toneladas de madeira todos os dias. Daqui, elas são transportadas para aquela esteira gigante, onde a madeira é picada para, lá na frente, ser extraída a celulose do eucalipto. Da esteira, a madeira já não está mais em toras, mas em pedacinhos. De lá, segue para uma espécie de panela de pressão gigante, chamada digestor. Aqui, os pedacinhos de madeira são cozidos. E é nesse processo que começa a extração da celulose do eucalipto. No pátio, nós recebemos cerca de 25 mil toneladas de madeira por dia. E para sustentar toda essa operação, são plantadas diariamente, portanto, cerca de 125 mil árvores para sustentar toda a nossa operação. Para quem vive o dia a dia, a atenção precisa ser total. Também, olha quantas telas para monitorar. Todos os relatórios eram feitos manualmente, na caneta mesmo. O computador que tinham eram muito poucos e nem todo mundo tinha acesso. Os painéis eram todos analógicos ainda. E ao longo do tempo, teve todo um investimento em tecnologia. E hoje, a gente está trabalhando amparado por toda essa tecnologia que nos auxilia muito. E após todo o processo, este aqui é o produto final, a celulose. São placas que parecem uma cartolina mais rígida. Aqui, elas são embaladas, estocadas e partem para o consumo interno e externo. De toda a produção que sai do Espírito Santo, mais de 95% é exportada através do porto de Aracruz, destinado à exportação de celulose. Tanto é que ganhou o nome de PortoCel. A celulose produzida aqui no Espírito Santo vai para os Estados Unidos, Europa e países da Ásia. Para você ter uma ideia, são mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo que entram em contato com algum tipo de produto nosso. Pesquisas apontam que a demanda do papel cresce no mundo. Existe o segmento que usualmente é mais conhecido da população, o de papéis para impressão e escrita. Então, os papéis para cadernos, para livros, que é um mercado mais maduro hoje em dia. Mas existem também outros segmentos que têm uma taxa de crescimento muito maior. Por exemplo, os papéis sanitários. Então, o papel toalha, o papel higiênico, o guardanapo. Nós temos a produção de papéis específicos para a produção de canudos. Ou papéis também específicos para a produção de copos, substituindo os antigos copos plásticos. Na próxima reportagem, você vai descobrir como a celulose se transforma no papel que usamos todos os dias.